olá pessoal beleza até que fim gente voltei a fazer vídeo novamente nesse vídeo agora vou correr aqui campo aqui no sítio passear aqui um pouco no sítio tirar uma laranja ali naquele pé e vou olhar lá em cima daquela mata lá é a última bolada do milho foi plantada eu vou dar uma olhada lá para ver também está madura eu vou agradecendo a cada um de vocês que me esperou que está me ajudando com sua visualização sua inscrição e acompanha aí o vídeo gente vamos olhar ali se ainda tem laranja ali para me chupar uma e depois vamos lá em cima olhar se um dia está maduro tem um pé laranja pera e tem um pé cravo aqui gente o pé cravo eu tô vendo que não tem não tem ó tem tem duas ali ó tem um pé cravo e não debaixo desses pede de coco debaixo da sombra e não o bichinho fica todo assombrado mas ainda tem ó mas ainda tem ó tá madura tem umas laranja feia toda esse aqui era um pé de limão morreu e o pé pera é esse aqui gente vou tirar duas aqui já tem um mato danado aqui tá chovendo bastante gente por aqui hoje mesmo tá só dando umas pancadinhas de chuva mas já vem chovendo muito é uma doença que dá aqui no morfo da laranja gente ó como elas ficam pretas uma barra preta as folhas dela fica tudo escura isso aqui é outro isso aqui é que tá assombrado mesmo mas tem um uma laranja cravo vou tirar essa aqui gente pra mostrar pra vocês tá madura essa aqui é a cravo gente ó pequenininha fica essa fica preta a casca dela mas é a devido a essa doença que tem uns pés de laranja aqui é docinha aqui no sítio tem bastante coisa gente pra fazer aqui nunca tem tem nada pra fazer sempre tem mas também a gente não acaba com serviço se fosse matar todo dia tá dentro né e mais agora no inverno quanto mais a gente tá limpo é que nasce mata hoje a tarde eu tirei agora só pra ficar de boa vou já lá em cima aqui é a casa de belo véi belo véi tá dormindo vamos lá em cima gente agora parei aqui pra mostrar esse pé de mamão espia como tá bastante mamão bem no pezinho aqui da roçada de batata aqui ainda tem mais mamão foi só o Ailton que plantou esses pés de mamão esse milho aqui já tá seco gente tá secando já foi o primeiro que foi plantado mas eu vou mostrar aqui a vocês debaixo desse pé de jambo como tá bonito essa água aqui tá com vazamento esses pés que a gente tá movendo aqui é pé de jambo já tá começando a florar olha como o chão fica bonito coisa linda hein olha lá como tá ali em cima uma próxima mais aqui que fica meio encandiano olha aqui pessoal como dá pra ver tá lindo mas vamos lá em cima vamos olhar o meio aquele último lá do canto se dá lá pra vocês verem vamos lá aqui é cova de macaxeira vamos para o negócio do seu Ailton cavou de manhã de manhã eu não tava aqui não gente eu fui a minha esposa pro trabalho e também agora a tarde também eles também estão descansando um pouco ele é pé de quiabo já tá tudo plantadinho já macaxeira aqui tem bastante coisa pra fazer é que nem eu falei tem que fazer os pouquinhos ninguém faz de uma hora pra outra não essa batata foi plantada recentemente aqui ó recente foi a semana semana atrasada tá com duas semanas aqui os paias do mirra estão secando já chegando gente aqui é o roçadinho tem vídeo aqui quando a gente plantou esse inhame vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo pra vocês depois verem o início aqui e hoje tá desse jeito tá uma coisa linda o inhame tá bonito tá explicando aqui quando a gente tava plantando que esse inhame a gente só dá uma limpa mesmo e do jeito que ele tá aqui passar no meio dele ele queima todinho o inhame caraferro esse inhame nós estamos no meio de julho esse inhame só tá bom de colher pessoal lá pra meio de de fevereiro fevereiro é que tá bom de colher esse inhame faço um ano um ano e dois meses pra poder ser colhido tá bonito tem cova que chega tá rachando aqui rachando a cova posso nem entrar lá pra dentro pra mostrar a vocês porque como eu falei não pode queima o inhame e aqui a bolada de milho que eu falei suaíto suaíto sempre com a sua a sua inteligência vem subindo mais velho aí vem em sequência até finalizar aqui esse aqui ainda vai madurecer então a mulher tem bastante bastante milho verde no meio de junho no meio de julho esse milho vai esse milho vai pro meio de agosto pra mulher fazer aí pamonha canjica cozinhar tem bastante milho aqui pra chegar na mata chega cheira tá cheirando já vocês imaginam o cheiro que fica quando eles tão assim já bonecado tô cansado ó que grota ô grota do meu sonho amo demais morar aqui gente dá um trabalho cuidar é pouquinho pouquinho terra mas vale a pena trabalhar daqui pra baixo desse milho gente é da família do meu sogro ele aprontou uma carreirinha de pé de eucalipto aqui mas quase não dá pra ver vou mostrar aqui um pezinho a vocês ó isso aqui é um pé de eucalipto outro aqui e assim se vai até no final da mata daqui pra baixo nessa mata aqui tem um caminho que sai lá na outra divisa é tudo da família dele é pouquinho terra gente pouquinho é de herdeiro né aí só meu sogro que mora aqui no sítio e trabalha na terra os outros herdeiros moram na cidade mas graças a Deus aqui é tudo unido gente tudo unido tudo família coisa linda então é isso aí pessoal aqui foi mais um vídeo que eu fiz para o canal viver na roça viver na roça nunca falta trabalho sempre tem o que fazer trabalhamos um bocado aqui nessa roça aí vendo desse jeito aqui um monte o gratificante então fiquem todos com Deus que Deus abençoe cada um de vocês obrigado a cada um dos meus inscritos eu vou ficando aqui com essa com essa paisagem aqui gente